Então meninas, estou de volta com a mesma maquiagem, a mesma roupa, tudo igual e vocês ainda vão ver se ocorrer bem mais dois vídeos com este mesmo outfit. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu fui de viagem uma semana e venho-vos mostrar o que levei comigo. Eu fui só com bagagem de mão, por isso tive que reduzir ao máximo a quantidade de tralha que levava e isto sabendo que se precisasse eventualmente depois de alguma coisa, depois de lá estar, eu fui a Inglaterra para a zona de Manchester, mais concretamente Warrington. Isto sabendo que se precisasse alguma coisa podia comprar ou a minha sobrinha ou a minha prima iam me emprestar, mas mesmo assim eu levei a minha tralha. Não sei se vocês sabem, mas devem saber, temos limite de 100ml, não temos levado produtos de tamanho superior a 100ml. Eu vou estar a ficar um bocadinho estranho, por isso ignorem, e temos que levar tudo nestas bolsinhas assim transparentes. eu levei três, e tenho aqui outra onde levei os cotonetes e os algodões e assim, mas que agora tem apenas os produtos que eu terminei lá. Então, eu vou começar por esta aqui, e vou vos dizer o que é que valeu a pena levar, ai, eu ando sempre a abanar, desculpem, o que é que valeu a pena levar e o que é que não valeu a pena levar, isto aqui é de um gel barbear, também travel. Eu levei a minha escova de dentes, isto não é a minha escova de dentes habitual, eu uso as escovas de dentes de El Gidio, esta diz que é sensitivo, mas não tem nada a ver com a outra que eu tenho, não gosto, vou tentar encontrar a outra, enfim, isto é um à parte, mas levei esta escova de dentes, levei uma miniatura de pasta, esta é a minha favorita, a parada um táxi, levei um creme de mãos, uma miniatura da Caudalie, que nunca cheguei a usar, isto teria sido desnecessário, levei aqui o meu, isto, pronto, enfim, é o meu Vick, é um inalador, porque eu constito-me com muita facilidade e depois ando sempre toda entupida e, é, não gosto, não me sinto bem, depois levei este mini desmaquilhante bifásico da Sephora e usei-o, as vezes que me maquilhei, usei sempre para desmaquilhar os olhos, isto está tudo misturado, não há cá corpo nem cabelo, isto está mesmo tudo misturado, depois levei esta amostra de creme de olhos da Chanel, que é o ultra correction, line repair, usei-o sempre, levei esta amostra da SkinCeuticals, que é o protetor solar deles, esta amostra, se eu não estou enganada, foi enviada pela Sarah Liliana e eu nunca tinha experimentado nada da SkinCeuticals e desiludiu-me, enfim, e depois tenho aqui este também travel do Unique One, que é um living, eu aplico sempre daqueles condicionadores de livings a seguir a sair ao banho, porque o meu cabelo está relativamente comprido e é super fino e amaranha-se todo, parece um ninho de ratos e então eu aplico sempre porque não me dou penteado, e isto também está quase sempre um à parte. depois levei toalhitas de óculos, estas voltaram de volta, mas usei outras, levei amostras de cremes de rosto, levei várias, o que foi desnecessário porque ainda trouxe estas todas de volta, tal como as amostras de serums, que levei imensas, isto parece que não traz nada, não sei se vocês conseguem ver, mas isto dá para muito, muito tempo e eu tive receio, então levei estas todas e vieram quase todas de volta, levei um creme de pés porque aí iam-me já andar muito e assim, e eu tive algum receio, mas também não fez falta, desnecessário, levei um creme, uma body lotion, esta foi, estes dois foram os únicos que sobraram a nível de creme de corpo, eu levei várias amostras destas, e sobrou este da Aderma e este da Dove, e ainda vem este aqui, que é o Uriage Chemos, que é um creme universal emoliente, que eu usei também algumas vezes, mas ainda tem bastante produto, e isto apesar de ser um creme super hidratante, ele é muito fácil de espalhar e não é nada gorduroso, gostei bastante, e veio também esta amostra aqui de proteto, de serum aberta, que é o I New Clinical Dermafool 3, que veio também aberta porque não acabou, entretanto já acabei, depois levei outras coisas que vieram de volta que não cheguei a usar, foi este shampoo e esta máscara da Lilash, que é de coco, e este shampoo e condicionador da The Body Shop, da gama Rainforest Shine, isto veio de volta, não cheguei a usar, depois aqui na outra bolsinha, foi um shampoo, que é o Mild & Balance, que só o Nunec usou e ele já não tem quase nada, e foi mais este shampoo da The Body Shop, da gama Beauty Baby, que nós nem sequer chegámos a usar, teria sido dispensável. Ainda de cabelo, foi este óleo milagroso da gama BC, da Schwarzkopf, que voltou só com um bocadinho, mas isto traz tipo 5ml e eu já perdi a noção, a quantidade de vezes que eu usei isto, isto é excelente, e eu gosto muito deste produto. Depois, levei estas duas miniaturas da Diadermin, que é um leite limpador suave e um tónico limpador suave, usei isto todos os dias, e levei esta miniatura da Gatino de gel de limpeza para rosto que também usei. Tenho aqui outra amostra que não cheguei a usar, que é da Intim Max, que é um sabonete íntimo, esta nem sequer chegou a ser aberta, mas usei outra. E tenho aqui ainda duas amostras de perfumes que eu levei porque eles têm apenas tipo um uso e eu não cheguei a usá-los. Um é o... Versace Jeans Couture Glam, e outro é o Hypnose da Lancome, que vou usá-los para ir mais uma vez ou duas e acabar com isso. Eu levei ainda... Peraí que eu vou buscar. Então, levei ainda esta miniatura de gel de banho de Amora, e vos gostei que nós também terminamos. E depois, a nível de maquilhagem, que está aqui dentro desta bolsinha, e depois já vos mostro os produtos terminados, levei... Tudo aleatório, isto vai ser consoante, eu tirar daqui esta paleta, que é da Chroma Beauty, que é a Kim Scare Dazzle. Isto ainda é do tempo que se chamava Kardashian Beauty, agora é Chroma Beauty. Então, tem assim estes tons, que por acaso até estão relativamente bem usados. E aqui por baixo tem... Ah, deixa-me fechar isto como deve ser. Aqui por baixo tem um blush, um bronzer e um iluminador. O iluminador é lindíssimo, mas o blush e o bronzer é só brilho. E eu levei pensando em usar os dois como blush e depois acabei por ter que usar um da minha sobrinha, porque isto só deixava brilho e não aparecia a cor. E vocês sabem que eu sou muito, muito branquinha, mas as sombras são fixas. Depois levei esta amostra que me tinham dado na Sephora. Isto é uma base, é a Ultra HD da Make Up For Ever e ela veio quase vazia. Esta aqui que eu levei é na cor Y215 e agora caguei no ponto de dar. Enfim... Depois eu levei este... Para as sobrancelhas levei este Make Me Brow da Essence na cor 02 Brownie Brows. Serviu. De máscara levei esta também da Chroma Beauty que é a... É a Bold Face na cor Beyond Black e esperava muito mais desta máscara. Eu só a usei, abria quando cheguei lá e só a usei enquanto lá estive. Ainda não a usei mais, mas... Fraquinha, fraquinha, fraquinha. Depois, de batons, eu levei um Lip Balm, este aqui da Avon, que foi do que eu mais usei. E eu levei depois outro com cor, que é da gama dos Prazeres Natureza de Yves Rocher. Isto já não se vende, mas é um bálsamo de... Ele está já todo descanecado de morango e ele tem só já este bocadinho. E eu adoro o cheiro disto. E ele deixa assim a boca avermelhada. É bem fixe e hidrata bastante. Depois levei o Rebel, que foi desnecessário porque nunca o usei. E levei este gloss aqui da Yves Rocher, que está no Projeto Pen, que também nunca o usei. Podia até ficar aqui. Agora vou-vos mostrar a nível de pincéis, que é o que está aqui por cima. Eu acho que já referi aqui não sei quantas vezes, mas eu não gosto de aplicar nada com as mãos. Não gosto mesmo, por isso os pincéis foi das coisas que eu preferi levar menos maquilhagem e levar os meus pincéis todos. Levei aqui o E25 da Sigma, que eu usei bastante. O E40, que também usei muito, está todo cagado. Levei este da 6 Plus, que é o pincel que eu gosto de usar para iluminar o ar para a sobrancelha. Levei o E55, que também usei bastante. Depois, deixei-me lá por isto para aqui. Levei este aqui, que é da Arjan Makeup, que é o 201. Nunca o usei. Tal como este aqui da 6 Plus, que também... Este mentira, usei uma vez para a sobrancelha. Porque houve um dia que eu quis uma sobrancelha assim mais definida. E usei. Levei este Pencil Brush, que é o E30, que também usei de toito filhos para iluminar o canto interno. Depois, levei este F60, que foi o que eu usei para espalhar o primer. Este aqui da 6 Plus, que foi o que eu usei para a base e ele está cagadíssimo. Depois, usei este aqui da It's Mine para pó. E deixem-me que vos diga uma coisa. Estes pincéis são mega suaves, mas estão sempre a perder cérebros. Enfim... Depois, para blush, levei o Blush Brush da Real Techniques, que é o que eu por norma uso. Para bronzer, levei este Duo Fiber pequenino, que é da 6 Plus. E para iluminador, este aqui, que também é da 6 Plus. Outra coisa que eu não vivo sem é Corvex. O meu é Dory Flamme, super super velho, mas é dos meus favoritos. Vou usar até se partir, porque eu gosto mesmo dele. Depois, o primer que levei foi o Pore No More, da Dr. Brand. Que é uma amostra que também me tinham dado na Cephal. E que andava aqui encalhada há muitos tempos. Voltou quase no fim. Concealer. Levei este aqui da Maybelline. Que é na cor... não faço ideia. Na cor Light. Que é um corrector que eu gosto bastante. De pó, levei o Sexy Mama, da The Balm. Que é um pózinho assim, pequenino e compacto, que eu também gosto muito. De bronzer, levei esta miniatura do Hoola. Da Benefit. Que não tarda, devo bater na panela. Levei o meu High Brow, da Benefit, que cada vez está mais pequenino e eu adoro este produto. Levei este 24x7 Glide On Eye Pencil, na cor Perversion, da Urban Decay. Não o usei nem uma única vez. Que podia ter ficado aqui. Levei esta Stay No Matter What, Waterproof Eyeliner Pen, da Essence. Que usei uma vez ou duas. E levei esta sombra em stick da Kiko, na cor da Arsette, que também podia ter ficado em casa, que nunca a usei. E levei ainda três amostras do Shadow Insurance, mas apenas usei uma. E esta também está vazia. Agora vou passar a mostrar-vos aqui as coisinhas que acabei. Vai ser um spoiler ao vídeo dos produtos terminados. Mas pronto, eu levei-as e quero-vos mostrar. Então, amostrinhas de perfume. Terminei duas. Um do Flower by Kenzo e outra do... Ailoe. Eu tenho este perfume também em full size e nunca sei como é que isto se chama. Terminei... Deixem lá ver que está tudo aqui misturado. Uma amostra deste Bye Bye Spot da Nivea. Visage Young, que é um creme que eu gosto bastante e já usei o tamanho grande. Terminei esta aqui, que é da Christian Leigh, que é o creme deles para pele oleosa. Não é mau. Depois... Usei... Deixem lá ver se não está aqui mais nenhuma. Quatro destas amostras deste creme da Vichy. Quatro, que era as que eu tinha aqui em casa. É o Nutri Extra Fluido. Eu entretanto ouvi dizer que este produto foi descontinuado. Não sei. Não tenho reparado na farmácia. Mas... Isto só cheira álcool. Isto não hidrata muito a pele. Achei isto um bocado estranho. Depois... Levei este... Eu nem tinha reparado que isto era um serum. Whatever. Usei como creme hidratante. Que é da Dove. É o Perfect Curves Intensive Firming Gel. Serum. Desculpem a pessoa que está parva. Que também usei lá. Depois... Isto está tudo cagado. Enfim... Este sabonete íntimo da Fina Flor. Que também usei lá e terminou. E depois de cabelo. Usei duas amostras deste shampoo aqui da Lilás. Que é o de leite de cabra. E duas do... Creme para hidratação capilar. E... Eu gostei disto. E usei uma deste shampoo de coco. E outra do creme hidratante de coco. Que este já não gostei tanto. Pronto. Usei ainda... Uma amostra deste creme da Oriflum. Que é da Gama Optimals. Radiance Energy Cream. Que também já usei também de full size e gosto muito. Ainda a nível de rosto. Usei outra... Outra de... Da Cristian Lay. Que é o creme hidratante de papel normal amnista. É assim assim. E usei uma de serum. Uma do... A New Clinical Dermaful três vezes. Que é o que eu uso à noite. E este aqui. Que é o que eu usei durante o dia. Que é da New Clinical. Que... É um concentrado anti-rucas. E... Usei esta amostra de gel de banho. Que era o Just Baby. Gel for Babies. Também da Cristian Lay. É. Nada de especial. E usei esta... Mostrinha do Shadow Insurance. Da Too Faced. E pronto. Foram estas as coisinhas que eu levei. Eu até fui contida, não é? Já tirei aqui algumas coisas. Que eram as coisas do Nuno. Não valia a pena estar a vos mostrar. Que também estavam junto as minhas. E pronto. É isso. Digam-me se gostaram do vídeo. Se... Querem que eu faça mais deste gênero. E... Qualquer coisa já sabem que é só deixar aí embaixo. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.